Vamos trocar uma ideia com ele, o nosso queridão, o Maicon Santos, ele que manja tudo do BBB e esse final de semana, hum, deu o que falar por lá, hein Mari? Com certeza, viu Gabs? Teve paredão, teve ontem eliminação e o pessoal, teve gente que gostou, teve gente que tá revoltado aí na internet. Vamos ver o que que nosso especialista acha, viu? É isso aí, vamos trocar uma ideia com ele. O homem é bom, ele é espetacular, ele é fantástico. Maicon Santos, boa tarde, irmão! Bom dia, bom dia, Gabriel, bom dia, Marisol, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo. Tudo ótimo, e você? O Pança tá aí, eu não tô vendo ele. O Pança foi ali fora, acho que ele tá fazendo os últimos aquecimentos que daqui a pouco ele estreia aqui no ar, sabe? Ah, legal, legal. Então é isso, pessoal, o final de semana foi pegado, o BBB já tá no modo turbo, né? Já. Porque faltam aí duas semanas pro BBB acabar, duas semanas, hein? Passou rápido, hein? Daqui 15 dias, pra ser bem mais preciso, dia 26 acaba o BBB. Na minha edição, o BBB acabou dia 12, então no caso era pra tá acabando amanhã. Entendi, entendi. É, assim, ele ficou maior um pouquinho. É, ele aumentou pra 100 dias, eram 90. Aham. E beleza, vamos lá então, essa semana foi uma semana no modo turbo, que já tá o modo turbo, né? E teve muita conversa sobre o paredão falso do Arthur, ainda que tá rolando até hoje as conversas. E sexta-feira, como a gente conversou, teve formação de paredão, né? E como que foi essa formação? O líder, né, que era o DG, indicou a linha, a linha da quebrada. O Eliezer foi o menos votado pra ser salvo. Você lembra que tinha que votar pra quem você queria salvar? É verdade. Exatamente, na sexta-feira era assim, o Eliezer foi o menos votado. E ele tinha o direito de contra-golpe, no contra-golpe dele, ele puxou o Gustavo. E assim ficou formado o paredão. Lina, Gustavo e Eliezer pra iluminação de domingo, que foi ontem. Beleza, aí sábado teve festa, eu vi uma cena ali que eu achei um pouco contraditória, onde o Pedro e o Scooby estavam conversando com a Lina e o Gustavo, e ambos estavam falando do Arthur. Aí depois estavam o Arthur e o PA lá conversando, o Pedro chegou e falou assim, e aí, beleza, tava ali ouvindo a conversa dele, tava legal. Ah é? Você tava falando de mim, né? O Arthur falou. Ele falou, não, a gente tá falando de paredão, você tem que parar com essa perseguição. Mas aí fizeram o VAR, né? E realmente a Lina, o Gustavo, estavam falando do Arthur. E o Pedro e o Scooby também, por estar na conversa, também estavam falando. Ah, tadinho do Arthur, ninguém pode falar dele, só ele pode falar dos outros. É que na verdade, assim, a questão nem foi de falar dele, a questão foi de o Pedro e o Scooby mentir, né? Omitir, no caso. Falou, não, não tava falando de você. Fala, tava falando mesmo. A gente tava falando do paredão falso, o que a gente achou, enfim. Não precisa de mentir, entendeu? Não é não falar ou deixa de falar. E beleza. Aí domingo, domingo teve a eliminação, onde a Lina foi eliminada, com 70 e poucos por cento, eu não sei o porcentagem ao certo. Eu, particularmente, gostei muito da eliminação dela. Assim, ela se... Se a gente tivesse tido uma conversa antes, eu falaria que ela seria eliminada. Eu gostei, achei justo, achei legal, gostei. Não tinha afinidade com ela, tá. Isso aqui não é um Big Brother, bom. E logo depois, o domingo também, teve formação de paredão, onde teve prova de líder antes também. E olha pra você ver que ironia. Quem tava no paredão pegou a liderança. Foi o Eli, né? Primeira vez que ele é líder. Que coisa, né? E justo ele, que ele é o azarado das provas, né? Pois é, eu acho que nunca ganhou nada, né, Madson? Não, eu acho que não. E teve aquela roleta também, que ele virou até meme, né? Que ele acertou não sei quantas vezes no zero lá. Pois é. Aí, resumindo aqui. Aí o Eli ganhou a liderança. Ele tinha que indicar um. O indicado pelo líder foi o PA. A Nath, Natália, foi indicada pela casa. E a Nath tinha a opção do dedo duro, né? Que você pergunta, quem votou? Quem é que você votou? Aí ela escolheu o Gustavo, né? Nessa dinâmica do dedo duro. E quem fosse escolhido também iria pro paredão. No caso, o Gustavo foi indicado pela Nath, sem saber que era por causa da dinâmica, né? Então, Gustavo, o paredão ficou entre Gustavo, Nathália e PA. Pra terça-feira. Vixi! Azedou pra Nathália agora, hein? É, agora o bicho vai pegar. É igual a gente tá falando, né? Vai afundilando o negócio. Vai afundilando. Agora já é em reta final, meu amigo. Todo mundo tá na briga ali, né? E eu acho que ela sai dessa vez. Eu não sei, não. Eu acho. Também acho. Ah, ela tá ali com dois concorrentes assim. O Gustavo, ele tem uma torcida boa aqui fora. Ele tem uma torcida bastante presente, né? E a Nathália, ela... Ela não conseguiu ganhar muita afinidade da galera aqui fora. Ela mesmo, do jeito dela ali, ela ganhou muita inimizade, na verdade. Com aquele estouro que ela era. Chegar, ficar bêbada, chutar, quebrar as coisas, sabe? Aquilo ali a galera vê e não esquece. Não esquece assim, por enquanto, né? É verdade. É isso aí. Muito bem. Então, assim... Quem que vocês acham? Ah, o que você acha, Mari? Ah, eu acho que vai ser a Nathália. Não gostaria que fosse ela, não. Mas eu acho que vai ser, sim. Vai rodar, então. É, eu acho. Ah, eu também acho que vai, do cara. Eu também acho que a Nath vai. Vai rodar, né? É, eu acho que a Nathália também vai. Assim, entre... Pra mim, o predão vai estar entre a Nathália e o Gustavo, né? Na verdade. Mas eu acho que a Nathália, dessa vez, ela vai sair da casa, hein? Muito bem. Ah, não, gente. Tirar o PA de lá, como é que faz, né? O pessoal que assiste só pra ver aquele tanquinho também, não dá, né? Deixa ele mais uns dias lá com a gente. Pelo amor de Deus. Bom, meu tempo tá estourado aqui, bebê. É isso aí. Nossa, tamo mesmo. Uma ótima semana, abençoada semana pra todos vocês aí, Gabriel. Ah, incrível. Obrigada, Michael, pra você também. Obrigado, obrigado a todos os ouvintes da Onda Oeste. Que Deus abençoe vocês aí. Uma semana iluminada pra todos nós. Fiquem com Deus. Até sexta. Um abraço, queridão. Gente, gostaram desse vídeo? Então vamos fazer aquele passo a passo? Não esqueça de curtir o nosso canal, compartilhar com seus amigos. Pode comentar também, fica à vontade. E aperte aqui no sininho. Não esqueça de curtir o nosso canal.